Os X-Men são um dos heróis mais importantes nos quadrinhos, mas também no cinema. E pra comemorar isso, a Fox celebra no dia 13 de maio o Dia dos X-Men. Pra mostrar toda a história deles no cinema, misturada com os quadrinhos, e também pra falar sobre o futuro deles nas telonas. E nesse bloco a gente vai discutir sobre Fênix Negra, sobre o que aconteceu antes de Fênix Negra e o que também vai acontecer no futuro dos X-Men. Que uma hora eles vão ter que se juntar com os Vingadores também. E eu vi 30 minutos de Fênix Negra. Vamos falar sobre isso aqui nesse momento. Olha só. Qual é a expectativa de vocês pra Fênix Negra? Pra começar. Podem falar, não tem problema, tudo que vocês já viram até agora. Que aliás, a gente entrevistou a Jessica Chastain e a Sophie Turner e o Simon Kinberg na... Você entrevistou? Na CCXP. Na CCXP do ano passado. Eu gostei muito da Sophie Turner. Eu achei muito legal a relação dela com a personagem e o dela se descobrindo. Ela falou que ela descobriu que ela sou uma mulher. E eu achei isso muito foda. Eu acho que isso se refletir na personagem, na Fênix, eu acho que é uma relação muito legal, assim, entre o real e a ficção, sabe? Então eu gostei muito da posição dela, assim. Achei de verdade, sabe? Sim, sim. Uma coisa que eu não tava esperando, assim. Me surpreendeu quando a gente tava conversando. Eu acho que a gente já viu, também, em outras coisas, que ela é uma atriz que pode mostrar que ela pode ser muito frágil e muito vulnerável. E ela pode mudar totalmente pra uma coisa fria, sem coração, assim, e muito forte também. Então, se ela conseguir levar um pouco disso pra personagem, vai ser uma coisa muito bacana. E essa geração toda, que é a geração que tá vindo aí desde o Dias de Futuro Esquecido ou desde o Apocalipse? Os novos foram apresentados no Apocalipse. No Apocalipse. Mas o McAvoy e o Fassbender já estavam no Dias de Futuro Esquecido e tinham sido apresentados na primeira classe. Eu gosto de ver esses meninos aí, adolescentes, fazendo esses personagens, porque é uma coisa que já vem dos quadrinhos e tal. Sim, total. A gente cresceu nos anos 90, assim, a gente se habituou a ver os X-Men como uns adultos, os personagens adultos. E aí, a sua porta de entrada pra você se relacionar era mais a Jubileu, os personagens mais jovens. Mas, cara, é muito bacana você ver adolescentes fazendo esses papéis. O Ty Sheridan é um bom ator, ele manda bem como ciclope, acho que é o melhor ciclope do cinema até agora. Tudo bem que não tem muita disputa, né? Porque tem o James Marsden e tem ele. O que é frustrante do Apocalipse é o quanto isso foi mal aproveitado. Em vez de investir na relação dos X-Men, deles serem jovens, deles serem jovens com poderes, eles resolveram investir na pirotecnia, assim. Então, isso que me deixou frustrado, porque eu queria ver eles interagindo. Porque nos filmes passados, os jovens eram pano de fundo, assim. Tipo, você via que, tanto que a Kit Pride, acho que teve até umas três versões antes de chegar na Ellen Page, porque ela aparecia no fundo, assim. Aí você via, tipo, o easter egg. E aí depois, ah, não, acho que a gente deve investir nessa personagem, que é muito importante nos quadrinhos. E mesmo assim, foi uma realização não completa. É, isso também, eu acho que a Kit Pride, ela se tornou importante nos quadrinhos e muita gente se relaciona com ela. Porque também é uma personagem que, puta, ela é muito mais próxima da gente, assim. Por conta de idade, por conta dos dramas são muito íntimos. Ela não fica naquela coisa megalomaníaca, Xavier contra Magneto, sabe? Então, o universo dos X-Men, ele é focado nesses filmes evento e você não tem os filmes menores, que seriam esses filmes pra você mostrar o dia a dia das crianças, descoberta de poderes. Primeira classe tem isso, porque é um filme de origem mesmo, de verdade, assim. E ele é muito preparatório pro que vai vir depois. Mas é isso, os filmes dos X-Men são aquela coisa. Todo mundo se acostumou a ver os filmes dos X-Men como a grande ameaça mundial. Então, é difícil você sair dessa chave, né? Eu, quando... a gente vai fazer um especial sobre os X-Men, sobre esses 20 anos, basicamente, dos X-Men nos cinemas. E eu fui conversar com a equipe do filme, conversei com a Sophie Turner e tive exatamente a mesma impressão que você. Ela me contou uma coisa muito interessante, que assim, ela foi a primeira pessoa a saber que o próximo filme ia ser Fênix Negra. E o Simon Kimberg foi falar com ela. E ela passou... isso eu achei muito impressionante, assim. Ela passou... ela soube oito meses antes de começar as filmagens. E ela passou mais ou menos uns quatro meses ensaiando ele, ela e o Simon Kimberg. E quando eu conversei com o Simon Kimberg, ele falou muito da Sophie Turner, mas uma coisa me chamou muita atenção. Ele falou, olha, um dos maiores arrependimentos da minha vida é o que fizemos, porque ele participou, no X-Men 3. Deixando a história da Fênix de pano de fundo. E eu quero corrigir esse erro com o Fênix Negra. Não me dá a impressão que o Fênix Negra, esse novo filme, vai ser algo tão gigantesco quanto é a saga nos quadrinhos. E eu acho que eles estão focando muito mais na transformação da personagem. Mas eu acho que pega um legado, assim, o filme inteiro pega um legado super diverso, sabe? De... os primeiros filmes dos X-Men mudaram o cinema do super-herói. Talvez o primeiro filme seja um dos filmes mais importantes que a Marvel, que era, né? Marvel, na verdade, Fox naquela época fizeram. Tipo, aquele filme mudou tudo, assim, sabe? A galera ainda tinha um pouco de vergonha dos super-heróis. Todo mundo tinha um uniforme de couro, meio Matrix. Fazia piada com ter um uniforme colorido. Fazia muita piada e a gente viu isso tudo se transformar. Se você pegar o X-Men Apocalipse, tá todo mundo de uniforme colorido. Os heróis todos coloridos, todos super-fiéis. Então, tipo, a história dos X-Men se mistura com a história do gênero de super-herói. Originalmente, lá na trilogia, especialmente no X-Men 3, você tinha um núcleo ali, que era um núcleo emotivo e o relacionamento amoroso que era. Jean Grey, o Ciclopo e o Wolverine. E tanto que no final, essa coisa do desfecho da Fênix e tal, era muito mais um papel do Wolverine naquela cena do que o papel dela. Já no caso dessa nova geração, o lance do triângulo, que já, na verdade, virou, por questão de várias coisas, virou um quadrilátero ali, é Mística, Fera, Xavier e Magneto. Que, tipo, tudo gira em torno da Mística. Eu acho que isso também permite que você use a Jean Grey de um jeito diferente nesse arco. Eu acho que é isso que o Simon Kimber tá querendo dizer. E ele acabou matando a Mística, né? O que você falou? É, sim. E ele falou isso de cara e eu perguntei também. Por que vocês mataram a Mística no trailer? E aí, entre várias respostas que ele deu, a intenção eu acho que era exatamente essa. Ele falou, olha, vamos acabar com qualquer coisa que venha antes da Fênix, sabe? O importante da gente falar aqui é a Fênix. Não é o Magneto, não é o Professor Xavier, não é ninguém. É ela. Então, tipo, eu acho que esse tipo de atitude, apesar de ser meio esquisito, eu achei muito estranho. Eu achei muito louvável, cara. Porque tem muito trailer aí que é aquela coisa, nossa, não vamos entregar nada, vamos fazer diferente, tem cenas que não tá no filme. Nesse caso, imagina a propaganda enganosa das pessoas que estão indo ver a Jennifer Lawrence nesse filme, que são fãs dela. Você chega lá e ela tem 15 minutos de filme? É. No caso da Jennifer Lawrence, eu achei bom, porque na verdade a Mística era uma das coisas que me incomodava também. Sim, sim. E aí eu acho que vai ser realmente, que legal, não vai ter gente disputando o protagonismo ou você vai transformar uma vilã clássica em uma heroína só porque a atriz é muito famosa. É, eu fiquei assim, dos 30 minutos que eu vi, eu vi a cena que foi passada na CCXP aqui, que é a cena da nave, né? Quando a entidade entra na Jean Grey mesmo. É, e tudo era focado nela. E no relacionamento dela com o Scott também. É, e ele é, ele não é mais aquele personagem que a gente viu com o James Marsden nos outros filmes. É, ele tem realmente um aspecto de líder diferente, porque ele é, o Scott é um cara interessante nos quadrinhos e tal, mas ele tem esse papel difícil mesmo de ser o líder, é, e de não ter o carisma que outros, outros grandes componentes da equipe têm. Só que ao mesmo tempo, o Ty Sheridan me passa esse carisma de um jeito um pouco mais imponente, assim, sabe? Então, eu acho que ele pode fazer um bom papel, ao mesmo tempo que eu acho que tem essa boa proposta da Fênix e tudo mais, só que é o fim de uma geração, né? Tipo, esses filmes, eu acho que assim, eu espero que seja uma coroação interessante pra toda essa geração dos X-Men e que se faça jus à história da Fênix, sabe? Porque, tipo, eu acho extremamente improvável que esses atores sejam reaproveitados na nova fase dos X-Men, né? Porque se você não vai deixar de ter a oportunidade de escalar um Wolverine novo, por exemplo, sabe? É, ao mesmo tempo, eu acho que o fato do Hugh Jackman já ter se despedido, o cara fez um monte de filme, fez uma dúzia de filmes dos X-Men e tal, ele não voltaria, sabe? Então, nesse caso, fica mais fácil você rescalar todo mundo a partir do ponto que você precisa rescalar o Wolverine. Então, sabe, se você vai escolher de novo um Wolverine, você escolhe de novo todo mundo, entendeu? Mas fica mais fácil. É, sei lá, mas o Fassbender também, eu falei com o Fassbender lá e foi muito legal porque, assim, a gente falou, ele, a Jessica Chastain, a Sophie Turner e o Simon Kimber, que falou também muito sobre diversidade, sobre política, sobre o momento atual que o mundo vive e como que os X-Men se encaixam nisso. Porque os X-Men sempre foram sobre aceitação, diversidade, aceitar o diferente e tal, e segundo eles, o filme mostra mais isso do que os outros, sabe? Principalmente com uma pessoa tão poderosa quanto a Jean Grey, que ela não consegue se encaixar nem mesmo nas pessoas que aceitavam ela por ela ser diferente. E eu sinto um ressentimento no elenco inteiro, assim, sabe? Na Sophie Turner, no Fassbender, no Simon Kimber, que, tipo, mano, acabou os X-Men, acabaram, assim, esse vai ser o ponto final numa história muito maior que eles contaram, sabe? Mas, sei lá, porque essas histórias de multiverso aí... Olha, cara, ao mesmo tempo eles tiveram toda a oportunidade pra contar a história dessa geração, aí o Fassbender já tá indo pro quinto filme de X-Men. Ah, claro, com certeza. Entendeu? Então, tipo, a gente esperava que o Fênix Nengua fosse um gran finale e, visualmente, não parece ser aquele filme que falou Nossa, que clímax, caramba, o clímax que todo mundo queria. Não parece ser isso, mas, ao mesmo tempo, essa geração aproveitou muito. O Simon Kimber tá desde o começo, são duas trilogias já. Foram três primeiros filmes, um primeira classe, mais quatro filmes, são sete filmes. Então, pô, tá aí, essa galera aproveitou muito aí, não é oportunidade perdida nem nada. Não, não é não, não é não. Eu acho que vai ser... E essa sua impressão foi a minha quando eu assisti lá o filme. Tipo, são poucas cenas grandiloquentes, poucas cenas de muito impacto, que eu acho que deve acontecer mais pro final do filme, que foi até porque eles refilmaram, fizeram bastante coisa e tudo mais. E eu acho que vai ser um filme centrado mais no relacionamento da Fênix, da Jean, com os poderes que a gente já tá vendo desde o apocalipse, né? Na verdade, que ela já acorda meio tipo com uns sonhos de fogo. É, ela chega a usar o poder, né? É, até no final do filme. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse Fênix negro, que estreia no dia 6 de junho, 6 ou 7 de junho, tá aqui a data certa agora, neste vídeo, pra você ver. E o nosso especial vai estrear no finalzinho do mês. São alguns episódios da gente contando toda a história dos X-Men no cinema. Então, tá bem legal, fica de olho que é mais um especial do Omelette. E deixe seus comentários sobre a sua expectativa do Fênix negro. Valeu!